Alô André Ferreira, alô safado de pisada boa Alô Gênia, alô Vitor Júnior, alô Kaique Júnior Lá em Piuí, alô mano véi, tamo junto Alô Cida Ramos, vamos falar de amor Qual terá sido o motivo da nossa separação? E é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidades feridas, é o que restou de nós A minha felicidade, se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer alguém Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Quero provar pra você A força do meu amor Amor que não acertou Uma outra mulher E pra falar de amor Gostaria de chamar aqui o Ronei O boicinho do forró Chega mais Ronei Ô negócio bom Deixa que o mijota é o mitrado, macho velho Esse cara moral Ô cachaça velho Ele já tá quase bem velho Acorda macho velho Outro melhor do que eu Você não encontrará Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E teus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Quero sentir suas mãos E teus beijos de novo E teus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor 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 Uma outra mulher Uma outra mulher Uma outra mulher Valeu J.N. Praga, Majoés Sucesso! Tamo junto! Se inscreva no canal 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 E vai Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Ele pega no canal Sai da igreja E aí Rádio E aí 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 Sai da igreja E aí 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 E aí